Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí quarenta e oito por cento de apostas no senhor Esparda, cinquenta e dois por cento de apostas no senhor Mezuki. Vamos embora. Começamos o primeiro round, Domadora contra Nova. Vamos ali, o primeiro engage do senhor Esparda, não conseguiu conectar nada, Mezuki vai se defendendo bem. E esse aqui meio que é uma luta de revanche, né? Se eu me lembro bem, na última competição que nós tivemos, o Esparda foi eliminado pelo Mezuki, né? Como já temos ali o diabão jogando o Esparda para o alto. Ih, puxou o Venão, puxou no finalzinho, quase foi detonado, primeira vantagem na mão do Mezuki. Dona em área, Esparda. Vai tentando recuperar o HP dele agora, Mezuki continua dando aquela pressãozinha, tentativa de greve ali do Mezuki não entra, Esparda vai tentando criar alguma oportunidade ali, mas não consegue encaixar nada. Diabão subiu, o Dona em área continua entrando ali em cima do Esparda, de pouco em pouco o HP do garoto vai sendo minado. mais uma rotação ali com iframes, Esparda vai tentando criar alguma oportunidade ali, mas não entra nada, Mezuki praticamente ileso, nenhum CC conectado no Mezuki ainda, ele vai para cima de novo, traz e é Esparda tenta conectar ali o empurrão, mas vai tomando cada vez mais dano em área, vai tentando rotacionar suas super armaduras, mas o dano não para de entrar, Esparda agora começa já a se distanciar, vai adotando aquela política mais defensiva para tentar sobreviver a essa brincadeira, o HP dos dois já vai descer para 50%, já vamos beirar o último minuto. Grevezinho conectado finalmente em cima do Mezuki, como prolongado, Diabão sobe, mas já era tarde demais, Mezuki já tinha puxado o V. pegou na saída do V, olha o Diabão, Esparda escapa do Diabão ali, o iframe muito bem colocado e continua com o combo e leva o primeiro round para casa, 1x0 para o Esparda, rapaz, que sufoco hein, Esparda ali vai para cima, espota o garoto na saída do V, olha o Diabão subindo, ele joga ali o iframezinho, evita o CC e finaliza dando ali, não dando nenhuma chance para o Mezuki se recuperar, 1x0 para a domadora, vamos para o segundo round. Já temos o primeiro greve em cima do Mezuki, combo prolongado, prolongou, não prolongou de novo, Diabão subiu, Mezuki ali com bastante dano recebido já abaixo dos 50%, mais um greve, está no chão, olha esse Esparda, implacável, a domadora vai agressiva para cima do Mezuki, não dá uma chance para o garoto respirar, Mezuki consegue se recuperar do V, Esparda não sai de cima dele de jeito nenhum, grevezinho ali, não conectado pelo Mezuki, não está conectado pelo Mezuki, não está conectado pelo Mezuki, mais uma vez Mezuki consegue jogar ali para o alto, combo prolongado, V puxado, não teve jeito, primeira vantagem na mão do Mezuki, ele está com o seu buff de classe ativo também, vai pegar na seda do V, não conseguiu, estava longe demais, não conseguiu entrar ali com o stun, pega de longe, mas nem tanto, né? Eita Mezuki do céu, errou ali, aqui, aquele misclin que passou o Espírito Negro para o vento ali, sorte dele que o Esparda não aproveitou essa oportunidade aí, meu amigo, mais um greve entrando, é agora, combo prolongado, não tem mais o V, o dano não foi o suficiente, Mezuki levanta ali com um pinguinho de HP ainda, rigidez, greve, e é um abraço, vitória do Senhor Esparda, a primeira partida dele, mas está só começando, calma lá, calma lá que a brincadeira está só começando, o Mezuki também não vai trocar de classe, vamos nessa então, vamos para a segunda partida, 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 Vamos nessa, jovens. Estrativa de greve do Mezuki não entra. Temos ali um stun. Olha lá, garoto foi pro chão. Que? Eita, o lobo! Olha o Mezuki provando do seu próprio veneno agora. O lobão chegou e falou, hoje não, irmão. Não vai combar em cima do meu parceiro. Agora é 2x2. Receba! Agora é a vez do senhor esparda. Conseguiu jogar ali a primeira sequência. Como prolongado, o dano é gigante. Se não puxar o V, vai ser detonado. E é um abraço! O Mezuki não puxou o V. Confiou que ia conseguir tancar. Ele falou, se o seu lobo te ajuda, o meu diabão também vai. Só que não foi dessa vez. E esparda faz o combo completo. Vamos ver aqui. Olha lá, o Mezuki jogou pro chão. Olha lá o lobo. Não, 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 não. Foi tentar combar. O lobo deu só aquela... Aquele tapa no cox. Jogou o garoto pro chão. Avral, não vai combar não, senhor. É a vingança. Muito bem. Vamos lá. Vamos aí pro segundo round. 1x0 pro senhor esparda. Mais um grab ali conectado pelo esparda. Não conseguiu... Não ser punido pelo diabo. Mais um grab. Foi pro chão de novo. O diabão subiu, mas esparda continua no controle. V puxado pelo Mezuki. Olha lá o lobo. O lobo expotou o Mezuki, mas esparda não consegue chegar a tempo. Temos um grab agora conectado em cima do senhor esparda. V puxado. Insta. Mezuki igual a brincadeira. Nenhum dos dois mais tem o grab nas mãos. Esparda vai nervoso pra cima. Esparda tá querendo acabar logo. Só falta um round. Só preciso de mais um CC. Mas olha lá. Mezuki aproveita a oportunidade. Crava ali um stun nas costas. O Daniário é gigante. O esparda é obliterado. obliterado. Esse round fica na mão do esparda. Partida empatada. Um a um. Não se pode afobar. Não adianta. Não adianta afobar contra a novinha. Não adianta. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Primeiros momentos ali Ninguém conecta nada Sparda ali na tranquilidade Na cautela Agora um pouco menos afobado Do que ele tava no round anterior Primeiro avanço Mezuki Acaba sendo grebado agora Mezuki Combo não prolongado Mezuki levantou ali praticamente ileso Pouquíssimo HP foi retirado dele Baniária ali dos dois Frente a frente Frenético, trocação franca ali entre os dois Mezuki sai no prejuízo, espada vai pra cima Continua com a pressão em cima do garoto Mezuki já começa a se distanciar um pouquinho O espada também dá uma respirada Que loucura Mais um grebe conectado Mezuki no chão Combo de novo Não foi prolongado O espada já se afasta ali Antes de ser punido Pressão da domadora Continua pra cima do Mezuki ali Infinita Temos agora Buff de classe Pros dois O espada continua ali Flanqueando Tentando pegar pelas costas Mezuki continua ali Mantendo o dano em área Mas Nenhum dos dois Conecta muita coisa Frente a frente Trocação franca Ali o diabo passou Estou em cima do iframe A domadora escapa bem dessa Chegamos no minuto final O HP dos dois agora Desce pra 50% É agora meus jovens É agora Rigidez ali em cima do espada Temos ali Temos um stunzinho O espada é forçada a utilizar o escape Faltam 20 segundos Mezuki ainda tem o V nas mãos Tô achando que a novinha vai levar essa partida Diferença de HP Favorece ao senhor espada Ele toma distância E leva pra casa na diferença de HP Senhor espada Danadinho Danadinho Foi pra cima Conseguiu ali manter a diferença do HP Ao seu favor Se distanciou rapidamente ali E levou Nessa diferença 2x0 Aí pra domadora Mezuki ainda tá no jogo Ele vai competir ainda pelo terceiro lugar E o espada vai Pra final Muito bem Pra que a postura número 1 Receba Número 1 Isso aí É